Puxa o cobertor Puxa o cobertor Se eu prendia toda noite, todo dia Mas aí seria presa por insanidade Peço numa boa, amor Não vai hoje, por favor Puxa o cobertor Fica mais amor Tenho muito medo de se não voltar Além disso, se não me acostumar Com sua ausência, como eu vou ficar? Puxa o cobertor Puxa o cobertor Fica mais amor Tenho muito medo de se não voltar Além disso, se não me acostumar Com sua ausência, como eu vou ficar? Puxa o cobertor Fica mais amor Tenho muito medo de se não voltar Além disso, se não me acostumar Com sua ausência, como eu vou ficar? Sentir Puxa o cobertor Puxa o cobertor Fica mais amor Tenho muito medo de se não voltar Além disso, se não me acostumar Com sua ausência, como eu vou ficar? Sentir Puxa o cobertor